E aí galera, tudo bem? Calil, pra quem não me conhece Deixa eu só tirar a música aqui Pra quem me conhece Calil Eu tô hoje aqui Mais uma vez com a DJ Ban E com o Doidance fazer uma aula Um workshop Com a galera Que tá Começando, tem uns que já Tem algum certo conhecimento De música eletrônica Então hoje eu vou dar aqui uma Ênfase mais Em algumas coisas voltadas pro tecno Espero que sejam úteis pra outros Estilos, eu como eu tava falando aqui Antes eu sou um pouco freestyle Então eu não faço só tecno Eu tenho outros estilos que Eu entro, que eu deixo vir Então eu também Consigo fazer outras coisas diferentes Mas hoje eu acabei focando mais no tecno Porque eu tive algumas perguntas online Que eu tinha mandado pelas redes sociais E a galera tinha umas outras dúvidas disso dali Então eu pus aqui pra eu tentar criar um som Não um som completo, mas uma base Mais ou menos pra iniciar um som Mais ou menos parecido com o que eu fiz quando eu vim da última vez Mas hoje eu vou dar mais ênfase Do kick Com um rumble Que é um outro noise Que existe muito no tecno Tem muita gente que não sabe fazer Ou que tem dúvida de como fazer isso com uma qualidade legal E colocar umas outras ambiências Pro som ficar espacial Assim Sem ficar com aquela cara Porque muita gente não consegue colocar Os elementos certos Pra não deixar o som vazio Vai sempre ficar faltando Alguma coisinha ali que a gente escuta Que fala Caramba, como é que eu faço isso Pra ter essa atmosfera Dentro da minha música Isso serve pra qualquer estilo Porque música que fica faltando isso Ela fica sem vida, eu acho Sem aquela coisinha a mais Que você fala De onde que tá vindo esse barulho São essas paradas que eu vou mostrar aqui Mais ou menos como é que faz E eu também coloquei um outro vocal Que eu achei pela internet Eu dei uma pré-editada já em casa Só pra não ficar muito longo E não perder muito tempo aqui Pra eu poder também mostrar Mais ou menos como é que eu trabalharia Com esse vocal E criar essas ambiências também Com esse vocal aqui Que não é nada cantado São umas frases Que eu curto às vezes usar frases Com uma mensagem boa Isso daqui é de um guru Falando sobre umas coisas legais Pra mente e tal Eu só cortei uns pedaços Pra eu acabar fazendo alguns efeitos aqui E aí eu vou montar esse loop inicial aqui Com esses elementos que eu tenho aqui E talvez se der tempo Aí eu vou adicionando outras coisinhas Mais rápidas aqui Só pra vocês terem mais ou menos noção Como é que pode ser feito aqui E alguma noçãozinha breve de mix Não vai dar pra ir muito a fundo Porque mix também é uma coisa que é treino Não dá pra eu ensinar em meia hora Como é que você faz a mix de tecno Não dá Até porque eu faço isso já tem 11 anos Então são 11 anos aprendendo a fazer mix E ainda falta coisa Então espero que dê pra ajudar vocês aí Bom Eu uso Logic Não é Ableton Tem muita gente que usa Ableton Até pela praticidade de ter Com computador com Windows em casa Então não é muito diferente Apesar de a interface dele ser bem diferente Da do Logic Ele tem a mesma base Então as coisas que eu fizer aqui Dá pra ser adaptado pro Ableton Eu vou tentar explicar mais ou menos Porque eu conheço um pouquinho de Ableton Eu não sei fazer som no Ableton Mas eu já usei E eu aprendi quando eu fazia faculdade Faz muito tempo Mas eu acho que Não mudou tanto como era do Ableton 6 Tá agora em qual? 11? São 4 versões Mas eu acredito que A interface não tenha mudado muito Então dá pra gente chegar Em alguma coisa que possa ser usado Pros dois softwares Porque a base é praticamente a mesma Bom, aqui Primeiro Eu Achei aqui um kick Que eu Tenho lá de um banco de áudio Eu fiz ele aqui Naquele esquema 4 por 4 No Logic Tem esse esquema Que a gente faz Uma pasta Com o Com o kick Que é mais ou menos Como aqueles patterns Do Ableton Você monta E aí depois você bota Só aqueles blocos Pelo Arranjo É isso que a gente faz Com a pasta aqui Não é a mesma coisa Mas é como se fosse Eu não uso Essas coisas como midi Com um sampler Eu uso isso em áudio direto Não sei se vocês estão Assim familiarizados Com essas Com essas Linguagens Tem algumas pessoas aqui Que nunca mexeram com isso Se eu estiver indo muito rápido Também fala Então aqui eu pus Esses 4 kicks ali Fiz essa pasta dele E fiz um loop eterno Ali até o final De onde essa session estiver O kick ele é De techno Já Não está saindo o som Porque eu baixei Tá muito baixo Será Não Como é que está o som aí Tá É Tá Então eu preciso de mais volume Tá bom Aqui tá bom Se não fica muito alto Deixa eu ver no fone aqui Tá Beleza Esse 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 kick Ele não tem nada Nele aqui ainda Ele é o sample De um banco de sample De kicks De techno Que eu tinha lá Eu não vou perder tempo aqui Mostrando como eu crio Os meus kicks Eu já Disse em uma outra vez Que eu geralmente Crio um kick Pra cada música Eu tenho lá Um outro Plugin Chamado Punchbox Que é Ele é muito bom Ele tem várias opções ali Pra gente criar kicks Com layers Com Com os outros barulhos Com os noises Com distorções Ele é muito bom E ele tem uma qualidade Muito boa E não só kick Ele faz hatch Ele faz percussão Pra fazer um mundo De coisa Eu não vou perder tempo Nisso aqui Senão a gente fica Só falando dele aqui Esse kick Não foi feito lá Eu achei ele Em um banco de áudio Que eu tenho lá Que eu acho bom Pra não perder tempo nisso Ele já é um Um pouco sujo Não sei se dá Pra vocês ouvir aqui Tem Tem como subir Só um Um pouquinho Aqui Bate no seu microfone Entendeu? Sim Só um pouquinho Tá Tá Legal o volume Aqui Tá Suave Tá Beleza Eu vou primeiro mostrar aqui Como é que eu faço Aquele rumble Do kick Pra ele criar Meio que um Baseline Já feito com o kick Não é pra evitar Fazer baseline Eu adoro sintetizar baixo Mas pra esses sons Tá hoje muito em alta E é muito comum No Tecno mesmo Nesse tecno Dessa Dessa linha Um pouco mais sujo Assim Esse rumble Com o kick Que é aquele Que ele fica fazendo No mesmo tom Do kick Então isso Meio que faz Um baseline No mesmo tom Do kick Sem você precisar Achar o tom E tudo mais Os outros elementos Eu curto Colocar tudo No tom Então aí vai Do ouvido De cada um Você conseguir achar Ali mais ou menos O tom parecido Dos pratos Da caixa Se caso você for usar De algumas outras Percussões Efeitos e tal Não tenho como Como explicar Como achar o tom Eu sei que tem Algum software Que ajuda Que ele lê A onda E vê qual Qual o tom Que tá Cada elemento Mas eu não uso Eu vou Pelo ouvido Mesmo Bom Vamos lá O kick Mono Sempre mono Kick Esses efeitos Nele não Esses efeitos Que eu vou Depois colocar Eles podem Ficar estéreo Não muito Porque senão Fica fora de fase E aí em um PA mono Isso some Então tipo Você não vai ouvir Nada disso Ele simplesmente Desaparece Então O kick Aqui No logic Ele tem Essa paradinha Chamada send Que ele Ele abre Um canal Auxiliar No Ableton Isso também Tem aquele send Return Você vai usar Nisso Como Mandada Para um canal Auxiliar Então aqui Eu vou Mandar ele Para o bus 1 Vou renomear Aqui Para eu poder Faz Para eu Saber o que Que é o que Porque senão Fica bus 1 Bus 20 Bus 35 Eu nunca sei O que que é Precisa ir abrindo Um por um Vamos colocar aqui Rumble Beleza Aí Desse kick Que ele está assim Eu vou mandar Sinal dele Para o Bus Vocês verem Vocês veem Que ele Adiciona Volume No kick Porque É como se fossem Dois canais Tocando a mesma coisa Só que nesse canal Auxiliar Que eu vou fazer Esses efeitos Para não Estragar o som Do kick Propriamente dito Tá Então Eu já Mandei sinal Aqui Ele está Automaticamente Aberto aqui Com o A button Ele abre Outro Canalzinho Aqui na nossa Direita Aqui assim Então Aqui nele Você Pode Por exemplo Começar Colocando Delay Vou aqui Botar um Bem simples Só para a gente Saber Se eu Quiser Ele mais Rápido Aqui Bota Aqui Ó Tá vendo Ó Deixa eu Botar Aqui Mais Cor Nele Aqui Ó Tá vendo O dry O dry Deixa zero Ali O et total Beleza Isso Tá em cima Do kick Aí Depois A gente pode Colocar Reverb Eu Eu uso Um Reverb Da Da Isotope Aqui Mas você pode Fazer Com qualquer Reverb Para ele Dar aquela Ambiência Zona No seu No seu Kick Aqui ó Botar ele Mono para estéreo Deixa eu Abrir aqui Beleza Eu uso Plate Que é um Tipo De reverb Tem muitos Tipos aqui Room Theater Plate Hall Cathedral E Arena Eu uso Plate Porque ele serve Legal Para esse tipo De coisa Eu não sei Explicar o que Que um Quer dizer Qual que é A diferença De um Do outro Nunca fui Estudioso De reverb Mas eu uso Plate Porque ele Sempre funciona Aqui Se você Não colocar O Wet Dele Aqui Ele não vai Sair som Então você Bota o Wet E tira o Dry O dry É o que Que está Entrando E o Wet É o que Está saindo Então Ele está Aqui Em um Canal Auxiliar Então ele Não precisa Do sinal Que está Entrando Para ele Agir Ele só Precisa Agir Ali Com o Que eu Estou Fazendo Então Eu vou Botar Aqui Ó Ele Está Somando O O Echo Delay Com Esse Reverb Só que Eu Ainda Quero Aquele Então Eu Vou Abrir Aqui Um Pouquinho Esse Dry Dele Ó Tá Tá Vendo Tá Tá Vendo Legal Beleza Aí Aqui Agora Dá para A gente Colocar Uma Distorção Eu Uso A Do Logic Mesmo Que É Eu Acho Muito Boa Mas No Ableton Mesmo Tem Distorções Boas Lá Como Plugins Nativos Dele Ou Qualquer Outro Plugin Para Distorção Vou Por Aqui Ó Sujo Gosto De Sujo Tá Feio Isso Ainda Mas É Um Processo Aí Aqui A Gente Bota Equalizador Tem O Do Fab Filter Que Eu Gosto Muito Fab Filter Pro Q2 Que Ele É Muito Fiel Ele Ele Não É Tão Caro E Ele Não É Tão Pesado Então Você Consegue Fazer Tudo Que Você Precisa Fazer Com Equalização Eu Uso Isso Para Tudo Para Qualquer Elemento Qualquer Tipo De De Equalização Até Mesmo Quando Eu Faço Master Eu Uso Ele Porque Eu Acho Ele Incrível Para Algumas Coisas Não Para Tudo Para Master Mas Ele É Muito Bom Então Aqui A A Gente Tira Esses Agudos E Esses Médios Que Estão Com Esse Barulhão A Gente Faz Aqui Bota Ele Como High Cut Para Ele Poder Cortar Os Agudos Boto Ele Bem Intenso Assim E Tiro Isso É Um Baixo De Tecno Sujo Pesado Gosta Aqui Ele Tava Clipando Tá Clipando Ainda Mas É No Coisa Aqui Né Tá Aqui Tá Aqui Clipando Então A gente Tira Um Poco Volume Dele Aqui Para Não Clipar Tira Um E Poco A gente Vê Aqui Até Parar De Clipar Beleza Parou Só Que O Que Que É Bom Com O Kick Ele Não Pode Bater Junto Com Com Esse Grave Porque Ele Pode Cancelar Ou Pode Somar Frequências Então A gente Bota Um Side Chain Eu Uso Um Outro Plugin Chamado LFO Tools Que É Para Evitar Que Eu Faça Todo Roteamento Com Sinal De Áudio Para Um Compressor Para Ele Agir Com O Kick Então Ele Faz Isso Já Com O Áudio Direto Então Eu Vou Botar Ele Aqui Ela É Full Tudo Isso Tudo No Canal Auxiliar Eu Estou Fazendo Tudo Isso No Canal Auxiliar Para Não Mexer No Som Do Kick Original É Isso Para Adicionar Tem Aqui Já Um É Esse É Ó Aqui A gente Puxa Bem Tá vendo Ó Deixa eu Aumentar Aqui Um Poquinha Até Para A gente Tirar Menos Um Poquinha É Que Esse Kick Ele É Muito Longo Então Se Eu Acabo Deixando Com Esse Sidechain Curto Ele Acaba Estragando Esse Grave Dele Ali Então Eu Posso Tirar Mais Aqui Um Pouco Só Para Poder Ouvir Aqui Vamos Ver Aqui Com A Minha Referência Beleza Legal Feito Isso Dá Para Eu Acaba Fazendo Um Bounce Só Desse Rumble Para Eu Não Precisar Ficar Usando Isso Com O Auxiliar Porque Assim Toda Vez Que Ele Para Esse Rumble Fica Então Ó Vê Ó Ó Não Não Fica Mas Fica Porque Tem Reverb Ali Se Ele Tiver Muito Longo Na Hora Quando O Kick Para Isso Sobra Então Eu Não Quero Que Isso Sobre E Eu Não Quero Usar Esse Outro Processamento Todo Da Minha Máquina Com Esse Reverb Com Esse Delay Com Essa Coisa Aqui Rolando Então Eu Posso Fazer Um Bounce Direto Só Desse Rumble Não Sei Como Faz Isso No Ableton Infelizmente Desculpem Mas Eu Tenho Certeza Que Dá Para Que Você Faça Tipo Um Outro Render Só Do Canal Auxiliar Ali Né Aqui Eu Boto O Read Aqui Para Eu Poder Gravar Só Ele Aqui Ó Ele É Só Isso Isso Que Aí Para Eu Depois Fazer Uma Equalização Em Cima Disso Fazer Uma Outra Compressão Em Cima Só Desse Rumble Para Ele Ficar Equilibrado Com O Que Ali Nossa Como Passa Rápido O Tempo Caramba 8 14 Meu Tá Eu Vou Dar Um Bounce Aqui Disso Aqui Wave Ok Solve Aqui Rumble Beleza Tá Aqui Rumble Jogo Ele Em Um Canal De Áudio Novo Você Vê Que Ele Ficou Ali Eu Vou Tirar Esse Solo Daqui Porque Agora Eu Não Quero Mais Nada Disso Daqui Funcionando Obrigado Água Sempre Bom Não Quero Nada Desse Canal Auxiliar Aqui Que Tá Aqui Nesse Buzz Aqui E Eu Também Desligo Agora Ele Tem O Rumble E O Kick Tá Lá Só Só Ele É Só Isso Um Com Outro Legal Então Agora A gente Pode Até Dar Uma Abaixadinha Nisso Nesse Rumble Porque O kick Manda Sempre Na Música Pelo Menos Nesses Estilos Ele Precisa Bater Ali Então Isso Vai Ser Um Outro Complemento Pro Som Pra Dar Aquela Ambiência Zona Gorda Que Todo Mundo Que Curte Um Som Gordo Gosta Aquele Negócio Que Você Sente Tremer O Corpo Todo Você É Muito Doido Gosto Também Eu Não Vou Entrar Muito Em Detalhes De Como Fazer Compressão Também Porque Senão É Mais Uma Hora Falando Aqui Então Nesse Caso Eu Não Vou Fazer Mas Eu Geralmente Faço Quando Eu Faço Som Eu Geralmente Faço Essa Compressão E Uma Equalização Zinha Básica Aqui Também No Rumble Eu Vou Abrir Esse Equalizador Do Logic Mesmo Deixa Eu Ver Aqui O Analisador Vou Tirar Um Poco Desses Graves Dele Aqui Para Não Ficar Sobrando Muito Não Dá Para A Gente Ouvir Muito Aqui Mas Beleza Aqui Nesse Caso Eu Acabei Cortando 60 Hertz Mais Ou Menos É Um Bom Sub Mas Ainda Deixa Grave Lá Então Ele Ainda Continua Com Esse Punch Desse Rumble Aqui Dá Para A gente Sujar Mais Isso Caso Vocês Quisessem Dá Para A gente Colocar Mais Outra Distorção Em Cima Fazer Outro Negócio Assim Mas Não Vamos Perder Tempo Com Isso Aqui Eu Tinha Preparado Já Um Outro Hatch Aqui Nesse Caso Esse Aqui Que Eu Vou Montar Ele Aqui Rapidinho Só Para A gente Fazer Um Hi Hats Para Dar Esse Groove na Música Que é Aquela Mesma Coisa Eu vou Criar Aquela Pasta Igual Eu Fiz Com O Kick Ali Para Eu Usar Ele Como Pattern Aí Ele Sempre Junta Loop Ali Com Essa Coisa Também Looper Aqui Beleza Esse Rumble Aqui Ele Tá Em Áudio Então Posso Também Opa Posso Também Looper Ele Aqui Até Onde For Nesse Caso Eu Só Vou Estar Ouvindo Nesse Loop Aqui Beleza Mas Deixa Ele Lá Esse Hatch Ó Tá Muito Muito Pontudão Assim É O que Que é Legal Fazer Quando Tá Assim Não Só Fazer Equalização Às Vezes Você Pode Colocar Uma Distorção Nele Nesse Hatch Que Ele Vai Acabar Comendo Esse Pico Agudo Dele Você Bota Lá E Ele Além De Sujar Isso Ele Dá Uma Outra Cara Ó Já É Outra Coisa Tá Vendo Ó Dá Bem Sujar Um Pouco Mais Ó Sem Ele Ó Ó Tá Vendo Bem Mais Cara De Tec Tá Muito Alto Aqui Então A gente Baixa Um Pouquinho Aqui Nesse Hatch Aqui O Que Que É Legal Fazer Com Os Hatch Também Bota Reverb Neles Via Canal Auxiliar Também Pra ele Auxiliar Com Essa Ambientação Da Música Com Essa Sensação Espacial Da Música Tá Aqui Num Outro Canal Auxiliar Ele Já Abre Aqui Vou Colocar Reverb Hatch Eu Boto Um Reverb Aqui Aquele Mesmo Que Eu Usei Pro Kick Só Que Eu Vou Usar Ele De Uma Outra Maneira Agora Não Vou Mexer Em Nada Dele Como Ele Veio Aqui Só Vou Abrir O Wet Tirar Aqui O Dry E Deixo Ele Assim Mesmo Com O Hall Aqui Porque Eu Quero Que Esse Hatch Aqui Só Só Ele Ele Tem A Espacialidade Tá vendo Tem Muito Certo Só Para Ele Dar Esse Groove Aqui Eu Acabei Fazendo Um Outro Background De Um Áudio Que Era Tipo Um Shot Que Tinha Reverb Nele Já E Eu Acabei Cortando Só Essa Parte Que Tinha Reverb Dele Para Ele Ficar Assim Isso Eu Não Criei Isso Daqui Tava Em Um Banco De Áudio Que Era Um Aí Eu Só Peguei Um Uma Parte Isso Em Loop Para Ele Poder Ficar Assim Alto Aí A Gente Faz Equalização Sempre Em Tudo Corta Os Graves Disso Por Mais Que A Gente Ache Que Não Tem Grave Nele Aqui Isso Pode Zoar Com O Baixo Com O Kick Então A Gente Sempre Corta Corta 300 400 Hertz Nesse Caso Aqui Beleza E Dá Pra A gente Colocar Também Aquele Ela Fultu De Novo Pra Ele Fazer Aquele Efeito Side Chank Que Ajuda Muito Pro Som De Pista Né Tô Indo Muito Rápido Vocês Estão Ok Vocês Que Nunca Nunca Ouviram Falar De Produção Aqui Não Não Era Isso Que Eu Botar Tá Ou Ela Fultu Aqui 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 Ó Não Quero Tirar Muito A gente Ouvir Junto Com O Kick Isso A gente Também Pode Tirar No Equalizador Aqui Ó Algumas Frequências Agudas Aqui Dele É Aquele Noizinho Que A gente Ouve Que Você Não Sabe Se É A Caixa De Som Que Tá Com Algum Defeitinho Ou Se É A Reverberação Da Casa Ou Se Isso Foi Colocado Lá Propositalmente Geralmente É Colocado Propositalmente Você Não Sabe Disso Ou Sabe Enfim Mas Eu Uso Isso Sempre Porque Isso É Muito Útil Para Essa Ambientação Da Isso É É É Importante Que Fique Sempre No Tom Dos Elementos Onde Você Vai Ter A Parte Melódica Caso Tenha Melodia Tá Não Não Vou Mexer Muito Nisso Daqui Isso Daqui É Um Outro Áudio Que É Um Outro Loop Que Eu Também Achei Isso Em Um Banco De Áudio Era Um Loop Maior Com Várias Outras Variações Aí Eu Fiz Só Um Loop Dele Para Eu Poder Usar Ele Junto Dá Para A gente Criar Isso Com O Sintetizador Ali Tudo Eu Não Vou Perder Tempo Com Isso Aqui Porque Nós Temos Tempo Curto Infelizmente É Aí A gente Faz Uma Equalização Simples Aqui Também Tirando Os Graves Tá Muito Claro A minha Tela Tirando Os Graves Aqui Deixa Ver Dá Pra A gente Legal E aí Tem Esse Outro Vocal Aqui Que Eu Tinha Dito Pelo Início Queria Ter Muito Mais Tempo Pra A gente Poder Mexer Mais Então Aqui A gente Corta Um Pouco De Grave Dele Porque Senão Soma Com Kick Rumble Etc Não Muito Porque Senão A gente Também Mata A Presença Da Voz Já Já É É Bem Diferente Isso Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ele dá Um Negócio Dá Uma Presença Na voz Esse Grave Ali A gente Pode Colocar Aquele Mesmo Reverb Que Eu Usei Pra Aquele Hi-Hat Nele Ó Ó A gente Pode Colocar Um Outro Efeito Aqui Por Exemplo Um Delay De repente Curto Tem o Waves Aqui Que Chama H Delay Que Eu Curto Usar Muito Que Ele É Bem Prático E Tem Uma Qualidade Muito Boa Tira O Analog Aqui Senão Ele Adiciona Tipo Um Noise E Isso Na Hora De Damaster É Uma Porcaria Ping Pong Aqui A Gente Joga Aqui É Muito A Gente Pode Botar Aqui Um Loop Maior Aqui Ó Pra Ele Poder Falar Mais Coisa E Com Esse Vocal Aqui Tá 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 Muito Simples Eu Não Usaria Ele Dessa Maneira Eu Iria Usar Isso Mais Em Uma Parte Onde Não Tem Tanta Tanta Informação Vindo Porque Aí A gente Consegue Entender Mais O Que Ele Fala Mas Dá Pra A gente Criar Outros Rumbles Com Esse Própio Vocal Outros Loops Que A gente Pode Adicionar Alguns Outros Efeitos Nele Pra A gente Fazer Bounce Pra A gente Usar Isso Como Loop Mesmo Alguma Frase Pela Pela Cabeça Ali Só Tipo Alguma Coisa Alguma Palavra Que Ele Fala Ali A gente A gente Corta E usa Isso Como Loop E faz Isso Outro Outro Efeito Na Música Deixa eu ver Se eu Até Consigo Fazer Algo Rapidinho Aqui Só pra A gente Ver Aqui Ó The Perceiver Vamos Ver Aqui Ó The Perceiver The Perceiver A gente Corta Ali Corta Aqui Apaga O Resto Botar Ele Bem No Segundo Kick Aqui Ó Perceiver E tirar Esse Reverb Esse Delay Ó Quer ver A gente Pode tirar Ele Daqui Assim A gente Sola Ele Aqui Bota Um Overdrive Feio Nele Muito Alto Lógico Suja Ele Não Suja É Pra Cá E A gente Bota Outro Aqui Ó Outro Pra Sujar Feio Mesmo Ó Só Pra Tentar Fazer Um Negócio Aqui Rapidinho Antes Que O Tempo Acabe Tá Vendo Aí A gente Faz Isso Em Loop Ó Bota Um Loop Lá Aqui Faz Aquele Lance Ali Com A Pasta Bota Outro Equalizador Aqui Corta Os Graves Aqui Faz Um Low Cut Os Graves Faz Um High Cut Aqui Ó C Você Não Diz Que Isso É Um Trecho Do Vocal Em Loop Isso É Negócio Tipo Isso É Algo Que Com Os Elementos Que A Gente Já Tem Ali A Gente Cria Coisas Novas E Vai Complementando O Som Assim Pelo Tempo Infelizmente É Isso Espero Que Tenha Ajudado Vocês Têm Dúvidas Se Vocês Queiram Perguntar A gente Ainda Tem Uns Minutinhos Antes Do Set Autoral Que Eu Farei Junto Com Meu Amigo Ali Nineteen Sines Músicas Autorais Minhas E Autorais Dele Então Uma Música Cada Um Só Para Apresentar O Moço A Sociedade Se Tiverem Dúvida Essa É Hora Microfone Microfone Tá Liga Ele Por favor Tá Saindo Aí O som Pode Falar Ligou Microfone Quais Plugins Você Usa Para Saturação E Compressão Para Saturação E Para Compressão Cara Eu Gosto De Usar Os Do Logic Mesmo Porque Eu Acho Eles Bem Bons Que Aqui Por Exemplo Como Eu Acabei Mostrando Aqui Com Com Esse Loop De Voz Aqui Isso Daqui Eu Usei Um Overdrive Mesmo Do Logic E Um Outro Negócio Chamado Pedal Board Que É Uma Um Add On Para Para A Gente Usar Com Um Outro Com Uma Guitarra Voz Que Ele É Como Se Ele Fosse Um Hack De Pedais Para Esses Efeitos Ele Tem Muitas Outras Distorções Aqui Dentro Ele Tem Reverb Ele Tem Tem Wawa Tem Corus Tem Vários Efeitos Para Usar Com Guitarra E Eu Curto Usar Isso Com Sintetizador Então Às Vezes Ele Até Deixa O Som Do Sintetizador Com Uma Distorção De Guitarra E Eu Acho Isso Legal Dependendo De Qual Ideia Que Eu Quero E Eu Uso O O Compressor Do Logic Que Eu Acho Muito Bom Também Ele É Bem Simples Mexer Tipo Não É Nada De Muito Diferente E É Como Todo Outro Compressor Ele Tem Os Mesmos Parâmetros Ali Eu Gosto De Usar Ele Porque Foi Onde Eu Aprendi Fazer Compressão Nele Então Eu Uso Ele Porque É Onde Eu Chego Nos Resultados Que Eu Quero Com Mais Facilidade Para Música Eletrônica Se Você Tiver Mixando Banda Por Exemplo Aí É Outra Mix Outro Tipo De Compressores Outro Tipo De Equalizadores E Tal Para Cada Instrumento Mas Eu Uso Basicamente Os Do Logic Mesmo Tá Alguma Outra Pergunta Alguma Outra Coisa Online Não Se Tem Alguma Pergunta Online Aí Não Tem Ninguém Ninguém Tem Dúvida Que Bom Todo Mundo Sabe Bom Tinha Alguma Coisa Pelo Instagram De Vocês Não Vocês Estavam Transmitindo Isso Online Não Só No Youtube Então Quem Estiver Assistindo Pelo Youtube Um Grande Abraço Para Para Vocês Espero Que Tenha Sido Útil Pelo Facebook Também Agora A gente Vai Dar Uma Pequena Pausa Para A gente Poder Montar As Coisas E Tem Um Set De Mais Ou Uma Hora Com Músicas Autorais Minhas E Do Nineteen Signs Músicas Dele E Músicas Minhas Um Mixando Com Outro Beleza Espero Que Tenha Sido Útil Para Todos E Muito Obrigado E Meio Doidance Mais Uma Vez Aplausos Aplausos